Maria Cintamides foram as duas contempladas para estar com o Luan Santana hoje no camarim. Nossa, eu tô super contente. Nossa, eu nunca imaginava que isso ia acontecer comigo, não. É muito bom. Você foi conhecer o Luan Santana? Nossa, meu sonho é conhecer ele. Você tá valendo a pena? Aham. Viu com a mamãe, com todo mundo? É. Como que ela ganhou esse sorteio? No sorteio do CNA que ela fez a doação de brinquedos para as crianças, hein? Aí ela foi contemplada. E sua mãe também? Sua mãe é da Tamires. Qual o seu nome? Nilza. Nilza. Tá valendo a pena esperar aí? Com certeza. Pra agradar filho a gente faz qualquer coisa. E o maior show da história de Manhuaçu aconteceu neste domingo. Luan Santana prestigiou Manhuaçu e região com um super show. O Parque de Exposições, na Bairro Ponte da Aldeia, permaneceu lotado. O público de Minas e também do Espírito Santo veio para acompanhar este super show do fenômeno nacional Luan Santana. Luan Santana, um jovem talento, fenômeno no Brasil inteiro e elogiado por grandes outros nomes também na música brasileira. O que o público e os seus fãs podem esperar a partir de agora, 2012, de Luan Santana? A gente está preparando muita coisa bacana para a galera. Até o fim do ano já vai ter novidade para todo mundo aí. Tenho certeza que o que está por vir vai agradar todo mundo, todo tipo de gosto. Assim como a gente tem feito. Já tem feito. Já conseguindo emplacar todas as canções aí. Luan, você disse em entrevista recente que gosta de ler. Dá tempo com essa agenda cheia? Cara, no avião, né? No avião sempre dá tempo. Eu adoro ler. Eu acho que isso é muito importante para qualquer ser humano. E acaba um livro, eu já começo outro. Olha, eu chorei demais. Eu chorei demais. Agora você é rasa. Agora vem em lá. Estar em lá. E até a mãozinha, galera. Pode ser mais minha. Uma mensagem para os fãs aqui da região, Luan. Toda a galera, todos os fãs clubes. Eu só tenho a agradecer a todo mundo de Minas Gerais, os fãs clubes mineiros. A galera sempre que recebe, a gente super bem. Vamos quebrar tudo em manhã e o açude. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. E o público, camarotes e também a pista já estão dotados. O público de toda a região vão acompanhar este fenômeno da música brasileira. Luan Santana em manhã e o açude. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Luan Santana ao vivo aqui no Parque de Exposições. Obrigado.